Olá pessoal, Alexandre Nogueira, mais uma vez com vocês. E hoje, como eu prometi, vocês acabaram de ver o vídeo, se vocês estão vindo do outro vídeo ou se você pegou esse vídeo, eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo para acompanhar os meus pedidos, para acompanhar os pedidos em atraso, para acompanhar o meu percentual, para tentar me antecipar a uma perda de reputação, uma perda de medalha. Afinal, a regra está aí, a gente achou que poderiam voltar atrás e não voltaram, efetivamente, então nós temos que nos adequar, não adianta a gente ficar chorando, não adianta a gente pegar a pilha da galera que ainda está brava com isso. Tomem cuidado com isso, eu sempre falei, porque tem muita gente que reclama, eles querem também, no meu ponto, algumas pessoas, e eu tenho algumas bem específicas na minha cabeça, não vou, lógico, falar nomes, mas eles querem desestabilizar as outras pessoas, para que as outras pessoas desistam de algo, eu não sei com qual o intuito, na verdade, porque ao mesmo tempo que o cara está falando muito mal, a pessoa está falando mal e está esbravejando, ela está tocando o dela certinho ali, seguindo a regra, fazendo, mas quando ela vai se expor, ela só fala efetivamente mal em grupos, etc. eu não estou falando de nenhum gerador de conteúdo, eu estou falando efetivamente de pessoas em grupos que a gente vê de Facebook, mas vamos ao assunto. Então, o que eu acho? Com a nova regra, eu até tardiamente, nós começamos no mês passado a fazer um controle bacana, utilizando algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, eu vou fornecer a planilha que a gente vai usar, que já está aí no fundo, que vocês podem ver, mas eu comecei a fazer um controle diário, de tudo que eu posto, tudo que eu atraso. Lógico, Alexandre, qual que é a regra do atraso? Segundo a menina do chat, entram no teu âmbito de pedido, todos os pedidos que, para contar para o atraso, todos os pedidos que possuam mercado em envios, então pedidos com retirada do local não são considerados, eu estou fazendo alguns testes, pode ser que eu venha a ter uma outra ideia, mas por enquanto é o que ela falou, pedidos que tenham mercado em envios, retirada do local não conta, e o atraso é computado quando você posta, então se você cancelar a venda, uma venda que você vai atrasar, uma quantidade de vendas que você vai atrasar, ela não conta como atraso, ela conta como cancelada, você tem que tomar cuidado com o percentual do cancelado, mas efetivamente a venda conta só quando você posta, aí é marcado o atraso. No acompanhamento que eu faço, como a minha ideia não é sair cancelando todos os pedidos que eu atraso, e sim efetivamente avisando o meu cliente como eu já faço muito antes, até de começar esse controle do mercado livre, eu entro em contato com o cliente dizendo quando que vai ser postado, e na verdade eu tenho que cuidar do meu percentual, mas acima de tudo a minha importância e a minha preocupação está no meu cliente, se ele aceitar receber, beleza, eu me viro com o meu percentual, mas eu vou atender o meu cliente desde que ele aceite, eu acho que a transparência é bacana, porque às vezes o cara está com pressa, a pessoa está com pressa, mas eu já lanço no dia que eu identifiquei que o pedido está em atraso, porque se eu for ficar acumulando uma carambada de papel para no dia que eu for postar e eu lançar como um atraso, às vezes eu posso ter um susto, digamos que você ficou sem o melhor produto, seu melhor fornecedor, e por causa de 3 dias você vai atrasar 50 pedidos, eu já lanço no primeiro dia, mesmo que eu não vá postar naquele dia, porque esse atraso vai refletir lá na frente, eu já vou tentando trabalhar para consertar ele, tá? No final a gente vai falar um pouquinho de como que eu acho que pode ser feito, lógico que é mais fácil antes de você perder a reputação, tá? Para você conseguir tentar manter ali alguns pedidos de segurança que você nunca atrase para poder enviar, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Então por isso que vocês vão ver eu fazendo o lançamento no dia do pedido, porque o pedido, tipo, peguei um calhamaço de folhas, tô lá com esse aqui, tô lá com os pedidos, aí eu falo, esse aqui eu vou mandar, um exemplo, né? Ah, esse aqui não vou mandar, então um em atraso. Quantos totais que eu imprimi? Ah, entraram hoje que eu imprimi até agora 50 pedidos. Ah, você se guia por fora, você se guia por dentro, eu guio pelo que eu efetivamente imprimo de pedidos, pelo que efetivamente eu computo no meu sistema com o pedido que entrou, tá? Eu não vou pelo número do Mercado Livre nem nada, porque a gente sabe que às vezes aquele número ali, alguma coisa que aprovou, que não tava, aí não aparece no dia, então eu me guio pelo que eu imprimi. Imprimi 50 nesse dia, atrasei 10, eu lanço 50, entradas, 10 atrasos, beleza? Tá? Isso vai me dando um percentual diário. Mas antes da gente começar a fazer isso, a gente vai entrar em algumas ferramentas aqui, pra gente poder simular os últimos meses, porque o atraso é computado. Os nossos 3 últimos meses fechados, últimos meses fechados, no caso, estou gravando em fevereiro de 2018. Então, ele computa janeiro, dezembro e novembro, meses fechados. As vendas e atrasos nesses meses, mais o mês corrente. Por isso que a gente fala que pode chegar em até 4 meses, porque no dia 27, 28 de fevereiro, a gente já vai estar no limite, ok? No limite de, nunca lembro, é 28 meses. A gente vai estar no limite de 4 meses, porque a gente vai estar no mês corrente, mas os últimos 3. Como a gente está no final do mês, ele bate 4 meses. Então, são os últimos 4 meses, a gente fala, mas não são os 4 meses fechados, são os 3 fechados e o mês corrente, ok? Onde que a gente fez? Vamos para a tela certinho para a gente poder fazer. Essa aqui é a planilha que eu vou fornecer para vocês. Está gratuito, não precisa se cadastrar em lugar nenhum, vai fazer o download. A minha ideia, com a volta do canal agora, é ter uma pegada muito mais light para a gente utilizar. Então, não vou bombardear vocês com o e-mail agora. Futuramente, a gente até vai fazer uma lista até para facilitar a nossa comunicação, para a gente poder se conversar melhor quando tiver novidade, quando tiver coisa saindo, quando tiver hangout. Tudo isso aí é importante também para a gente poder se comunicar. Mas esse aqui vai estar aqui embaixo o link, você clica e baixa. Se você não gostou, se você quiser fazer a sua, se você já faz a sua, beleza, eu estou dando a minha ideia, tá? Como eu sempre falei, cada um tem um jeito de gerir o seu negócio, beleza? Então, está aqui, eu fiz uma planilhinha básica, então aqui eu ponho sempre o nome da conta, eu tenho mais contas, eu vou usar uma das minhas contas como exemplo, tá? Na verdade, hoje a gente atua aqui na empresa com cinco contas, são duas contas CNPJs, algumas contas pessoas físicas, tudo dentro da regra do mercado livre, tá? Até porque eu acesso todos no mesmo computador e não correrei o risco de ser bloqueado, beleza? Mas essa aqui é uma das contas. Então, eu coloquei aqui conta vídeo, o nome, mas aqui você pode colocar o nome da conta, só para você se identificar, se você tiver mais que uma conta, se você tiver a... Aqui a quantidade pedido nos últimos três meses eu coloquei, mas na verdade, nos últimos três meses, como nós estamos no dia seis, você não vai ter exatamente o que é dos últimos três meses para pegar, eu vou te mostrar como pegar até o dia de hoje, que é o que ele está considerando, usando o MD Livre. Então, você vai fazer essa mesma pegada aí, aqui eu sempre coloco o mês de referência, que é o mês que efetivamente estou fazendo, opa, peraí que eu apertei. Coisa errada. Fevereiro, negócio do F maiúsculo, fevereiro, tá? Aqui os dias efetivamente do mês, né? Então, ah, esse mês aqui vai até 28, então eu posso até excluir esses dados aqui, ou simplesmente você deixa eles em branco e eles vão dar um erro div aqui, mas para o total vale, tá? Então, não tem problema. Agora, aqui para vocês continuarem entendendo, essa linha, aqui são as datas, né? Os dias, diariamente nós vamos fazer isso. Ah, por que diariamente? Porque eu não faço semanal, porque como eu falei, a gente está se antecipando a um percentual, beleza? Então, entradas estão aqui, quantas entradas eu tive, atrasados, quantos atrasos eu tive nesse dia, e o percentual que vai representar no dia. Como a gente não quer ter acima de 20%, por exemplo, na média, que é o que a gente pode ter, então todo mês, se todo dia a gente estiver abaixo de 20%, na média a gente obrigatoriamente vai ter abaixo de 20%. Por isso que eu acho legal esse comparativo, para você ver se você estourou, e aí aqui, vão as somatórias aqui, diariamente, quanto que você está fazendo de atraso, tá? Tá igual, depois a gente vai simular esses lançamentos, e aqui ele te dá o percentual médio desse mês, beleza? Tá? Por quê? Porque ele vai pegar o total de pedidos que você lançou como entrada, o total que você atrasou, e vai fazer a conta ali para dizer qual foi o seu percentual médio dentro do mês. Lógico, tá? Eu não consegui bater essa conta 100%, ok? Por quê? Porque eu entrei em contato no chat e falei, ó, a minha conta não bate. A menina falou assim, ah, porque você não está considerando todos os pedidos. Eu falei, pô, mas eu estou considerando todos. Ela falou, não, os cancelados contam também, os que não têm envio não contam, mas aí você faz a conta e não chega. Então isso aqui é uma forma aproximada, tá? Da gente tentar chegar nos pedidos e tentar acertar, se antecipar um problema, ok? No meu número, sempre está ficando mais alto um pouco do que o que está na minha conta, então a gente fica dentro do objetivo que é não ser bloqueado. Ah, mas aqui está 20,05, lá ainda está 20, que bom você não está bloqueado. Tipo, 19,99, você não está bloqueado. Então pelo menos você consegue se antecipar ao problema, tá? Mas como toda conta do Mercado Livre não é explicada detalhadamente, e a gente acaba ficando preso nesse ponto, tá? O percentual do MD Livre que a gente vai pegar agora, atraso passado. O que é o atraso passado? Nada mais é do que o total de pedidos que a gente vai pegar no MD Livre, baseado no percentual atual que ele está mostrando, que é em cima desses pedidos, e ele vai te dar um número de pedidos que você atrasou nos últimos três meses, né? Até hoje, por exemplo, que é o que o MD Livre dá. Lógico. Ah, mas Alexandre, se é uma média dos meses, se eu fui muito mal em dezembro, eu posso ir melhor em janeiro, eu posso estar melhor nos outros dias. Ah, que susto, achei que eu não estava gravando. Eu posso ter ido pior em dezembro, melhor em novembro e melhor em janeiro. Então, às vezes, se eu for mal em fevereiro, juntando com dezembro, pode me derrubar? Pode, porque como eu falei, vai somar os seus percentuais. Mas enquanto você não tiver lançado manualmente os três últimos meses, eu não encontrei ainda a ferramenta que te dê mês a mês o seu percentual de atraso. O quanto você atrasou em novembro, o quanto eu atrasei em dezembro, o quanto eu atrasei em janeiro. A não ser que você faça manual, entre lá, veja qual item que você postou depois de 24 horas. Aí também tem aquele negócio, será que eu postei atrasado? Será que o Mercado Livre considerou? Ele não considerou? Porque você consegue ver na hora que você está postando. Então, aqui, como eu falei, é uma conta aproximada, mas que ajuda muito. Então, a gente vai lá, vocês vão acessar aí mdlivre.com.br. Vou deixar aqui embaixo também, tá? É um sisteminha muito bacana, eu vou cobrir alguns dados aqui, mas vocês, quando acessarem, vai ter lá, acessar com a minha conta, pode acessar, ele vai pedir autorização para usar o seu Mercado Livre. Pode colocar sem medo também, o pessoal do MD Livre é de extrema confiança, o sistema é muito bacana para vocês conhecerem também, tá? Hoje eu falo e realmente abro e uso três sistemas, que é o MD Livre, a e-commerce e a 00K. São os três sistemas que eu trabalho, os três sistemas que eu efetivamente confio e uso para valer, tá? Então, você vai acessar aqui, você vai vir em meu perfil, vai abrir essa tela aqui no cantinho aqui, meu perfil, e aqui ele te mostra certinho, aqui, vendas, quantas vendas nos últimos quatro meses, esse número a gente vai pegar, 1140, meu percentual de reclamação nos últimos quatro meses e o meu percentual de atraso nos últimos quatro meses, quatro meses como eu já falei. Se você pegar, eu já fui ver lá no Mercado Pago Shards, na verdade ele está fazendo os últimos três meses fechados e um mês corrente, por isso que ele coloca quatro meses, que são seis dias desse mês que já rodou. Então, aqui, ó, 18.41 é o meu percentual e 1140 em vendas. Então, eu lanço aqui, ó, últimos três meses, 1140 e aqui no percentual MD Livre, 18.41. Pronto, ele achou 209,87, ele vai dar, lógico, aqui está 18.41, ah, Alexandre, mas aqui está 18.48, por quê? Porque aqui, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou pegando o que já tinha de atraso, o que tinha de pedido, somando com o que entrou de pedido, somando com o que você atrasou e te dando um novo percentual, que seria o percentual quando virasse o mês, efetivamente, que você terminaria o seu percentual atualizado ali para você usar. O que isso te dá como base? Se você olhar aqui, ó, a gente tem dia 7, dia 8, dia 9, eu vou apagar tudo, vai dar erro de divir embaixo, por quê? Porque não se existe divisão por zero, então ele já me avisa ali, está vendo? Então, ele zoa todo o percentual e ele fica em 18.41, porque ele não tem nada para ser somado. Então, digamos que você entrou no dia 7, igual efetivamente a gente já entrou, porque eu estou gravando meia-noite, mas você entrou no dia 7 e você somou seus pedidos ali, você fez os pedidos, e isso, ah, eu imprimo 3 vezes no dia, lança aqui 3 vezes no dia, vai atualizando o teu, ah, imprimi mais 15, imprimi mais 10, digamos que você imprimiu 20 pedidos, legal, ah, e desses 20 eu vou atrasar 3, o que que aconteceria? Eu iria para 18 e 35 de média, pô, fiquei melhor do que eu estava, legal, ah, mas aí veio amanhã, eu fiz 15 pedidos no dia 8, e no dia 8 eu atrasei 10 desses 15 pedidos, olha o meu percentual subindo, tá? Então, putz, pera aí que eu tenho que tomar cuidado com isso, ah, mas não é normal, isso nunca acontece, é um fornecedor específico, aí é aqui que eu digo que tem que ter o teu bom senso também para analisar, pô, atrasei 10 pedidos de novo, pera aí, o que que eu estou atrasando? Como é uma conta que não tem muitos pedidos, tanto que essa conta aqui não é, ela é hoje a, só não, ela é, vamos falar assim, a minha segunda menor conta, eu não tenho muitos pedidos, qualquer brechinha aqui dá um percentual de atraso muito grande, então 15 pedidos você atrasa 10, está atrasando 66% dos pedidos daquele dia, é muito pedido, então aqui entra um bom senso na análise, por que eu estou atrasando, tá? Isso hoje eu faço também, dependendo do produto, se é um produto de alto giro, que eu vou demorar muitos dias para ter, meu, além, ah, mas eu vou perder faturamento se eu pausar, por exemplo, o anúncio, só que na verdade você vai perder a conta se você não pausar, então você tem que ficar muito ligeiro quanto a isso, se compensa você pausar por alguns dias e resolver, porque o Mercado Livre te dá 24 horas, sem choro nem vela, ou o que compensa você fazer, então aqui entra essa análise que você tem que fazer, é item a item pontual, você tem que analisar, pô, mas aí normalizou, aí eu já fiz 40 pedidos e atrasei só 5 pedidos, aí seu percentual já começa a diminuir, e aí aqui você consegue ter uma média, digamos que assim, se tudo sair bem, eu atraso sempre no máximo 5 pedidos, e eles entram em torno de 20 pedidos, eu vou colocar aqui, 25, aí você consegue simular, você fala, meu, se isso acontecer, o que eu vou fazer, vamos ver, digamos que eu tenha essa mesma, vamos copiar, né, larga a mão desse pangaré, digamos que eu tenha até o final do mês essa mesma situação, pô, é lógico, eu sei que tem carnaval, caramba 4, eu estou simulando aqui, tá gente, fazendo o que eu faço efetivamente, tá, eu pego lá a minha média de entrada de pedidos, eu pego mais ou menos o que eu atraso no dia a dia normal, pra poder fazer, então, ó, se eu continuar atrasando 5 pedidos todos os dias, e continuar fazendo só 20 pedidos, eu vou estourar em um determinado momento do mês, tá, aqui eu coloquei até o dia 28 e eu estourei, ó, eu vou tirar aqui até o dia 24, vamos ver se eu estouro, ó, eu já estou estourando, então, eu tenho duas soluções aqui, ou eu vou baixar algum item que eu tenho efetivamente em estoque pra aumentar essa quantidade de pedidos que entram, ou eu vou ver se esses itens que eu estou atrasando são sempre os mesmos, se eu efetivamente vou continuar trabalhando com eles, às vezes não é um produto pra trabalhar no mercado livre, é um produto, como a gente vai falar de outros marketplaces, é um produto que, por exemplo, na B2W, pelo fato de ter prazo de CD, embora envolva buy box, a gente vai falar muito disso, mas, é, que eu tenho prazo de CD, eu, embora tenha isso, eu vou, eu lá eu consigo trabalhar, eu ponho, tipo, 10 dias de prazo de CD, eu vou trabalhar, cara, vai aumentar 10 dias no prazo de envio, ah, mas eu posso, eu vou perder a questão de percentual de status, tem vários termos lá que a gente vai entrar em outro ponto, mas, aqui não é lugar, às vezes, pra você trabalhar, e aqui você vai pensar em ações, por quê? Eu estou, lembra que a gente estava no dia 10, quando eu comecei a fazer essa simulação, então, eu vou falar, meu, vamos fazer uma ação, e vou ver se eu consigo trazer de 20 pedidos pra 30 pedidos, e eu vou continuar atrasando os mesmos 5, vamos ver o que acontece, ah, mas eu vou perder 50 centavos, ou eu vou zerar, ou eu vou, tipo assim, ganhar, cara, olha a diferença, eu já consegui, na verdade, reduzir o meu percentual, então, essa promoção, eu não preciso nem levar por muito tempo, embora, como eu falei, se você faz só 20 pedidos, e você está atrasando 5, interessante que você vai analisar, quais são esses 5, se são sempre da mesma linha, etc, que você trabalha, tá, mas, aqui você consegue ver, então, pô, se eu fizer, se eu fizer uma promoção, e vender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, são 70 pedidos a mais, num período de 7 dias, é fazer 10 pedidos a mais por dia, com essa promoção, eu consigo, com o produto que você tenha, né, pelo amor de Deus, então, eu consigo não cair o meu percentual, mesmo que depois eu vá, ó, vamos ver se vai cair, né, mesmo que eu vá até o dia 28, depois atrasando, como eu já falei, eu acho que teria que rever isso, mas, ó, você não cairia, pô, legal, só que você viu a importância de se antecipar, se você não se antecipa, você vai descobrir que você vai cair ali, como a gente viu, no dia 23, já teria caído a conta, aí no dia 23, você vai falar, agora eu vou fazer uma ação, vou pegar um item, vou botar ele a 50 centavos, a gente sabe que você some das buscas, quando a tua reputação cai, é muito difícil as pessoas te encontrarem, pode ser que você tenha venda, mas vai ser uma venda extremamente rara, pelo filtro de menor preço, ou se você jogar o tráfico dentro do seu anúncio, e rezar para alguém comprar, tá, eu passei por isso ano passado, não vou entrar de novo em detalhes, que eu já falei bastante, resmunguei bastante naquela época, e efetivamente, estava certo, tanto que outras coisas aconteceram depois, mas, é, eu, eu te falo, cara, eu, eu passei a fazer 90 pedidos por dia, eu passei a fazer 6 pedidos por dia nessa conta, e mesmo assim, porque eu estava jogando mais de 200 reais, de Facebook, direto para os meus anúncios, e baixando o preço, queimando tudo que eu podia queimar, para tentar recuperar a conta, e é muito difícil, quando você perde a medalha, recuperar a conta, tá, então, também não é, ah, eu estou com 23% de atraso, então, se eu pegar aqui, ah, os 3%, eu tenho que fazer 50 pedidos, não, porque você tem que, na verdade, elevar muito, a quantidade de pedidos que você faz, tá, para você poder recuperar essa conta, eu fiz uma continha besta esses dias, eu peguei uma outra conta que a gente tem parada até, por causa de atraso, ela estava com 20, 20, acho que 22% de atraso, e ela tem assim, 200 pedidos sendo considerados, e eu ia ter que fazer quase 100 pedidos, a mais, para poder abater o tanto de atraso que eu tinha desses 200 dias, desses 200 pedidos, então, e aí eu estava falando de recuperar 2% só, entendeu, então, se você pegar, às vezes, uma conta que tem um bom giro, e que tem que recuperar 9%, às vezes, você está falando em 600 pedidos sem atrasar, e sem aumentar o teu percentual de atraso, então, é muita coisa para você correr atrás, depois que já descambou, tá certo, então, a planilha vai estar aqui para vocês, o que eu acho, a gente tem algumas opções, quando você ver que isso vai acontecer, ou fazer as postagens em grupos de Facebook, como o pessoal faz, divulgar isso aí mais barato, via Facebook, via Facebook Ads, trabalhar, a gente tem alguns profissionais aí, que podem ajudar vocês nessa questão aí, o Marcelo da Fábrica Web, se eu não me engano, está fazendo Facebook Ads, se vocês estão com esse problema, conversem com ele, e ele pode ajudar, tá, ele foi um dos caras que eu troquei muita ideia, ele, Andresão da 00K, o Estúdio, o pessoal que eu troquei muita ideia, antes de voltar, efetivamente, a fazer, e eu tenho realmente dentro do meu coração aí, com muito carinho, e, então, também fazer um Facebook Ads, é uma opção para tentar aumentar as vendas, baixar o preço, lógico, porque se eu quero, se eu estou, se eu estou, se eu estou na metade ali, se eu não tomar ação nenhuma, eu vou continuar sendo mediano, em um determinado momento, se eu preciso salvar a minha conta, então, às vezes, eu vou ter que tomar uma postura extrema, para não perder o resto da minha conta, porque aqui a gente está falando de um dinheiro mensal que entra, e a diferença é absurda, eu perdi em 22 dias, na minha conta principal, naquela época, eu deixei de ter de giro de caixa, aproximadamente 200 mil reais, deu 190 mil reais, na verdade, que não entraram no meu caixa, eu não estou nem falando de venda, eu estou falando já de líquido, depois de descontar o mercado livre, frete grátis, e etc, Então, foi um prejuízo monstruoso, algo extremamente forte, que a gente está se recuperando ainda, de tudo que aconteceu, então, essa é uma outra solução, ah, eu vou mandar para os meus amigos, eles vão comprar para mim, e eu vou ficar feliz, se você estiver precisando de pouco pedido, eu até acredito que seja uma solução, mesmo que depois você venha apagar os seus amigos, isso não é ilegal, eles estão efetivamente fazendo uma compra, você efetivamente vai enviar o que eles compraram, se vai deixar de presente com eles ou não, se não vai, você vai pagar só, vai fazer o pagamento para eles, e vai perder a taxa, e depois você vai buscar os produtos com eles, não sei, isso é uma solução, embora seja uma solução extremamente onerosa, a gente está falando aí de um percentual, e de um valor de frete que você vai perder, etc, a gente está falando de um percentual alto, que você vai perder para fazer essa situação, então, a melhor solução de todas, é, efetivamente se prevenir, tá certo? Então, fiquem aí com a planilha, espero que vocês tenham gostado, como eu falei, os vídeos vão sair de quarta-feira, já tem o assunto na minha cabeça, na verdade, eu vou gravar ele na sequência, para não esquecer, vai ser pós-carnaval, a gente vai estar voltando aí, é, de uma viagem, então, também fica, fica corrido, mas já vou deixar prontinho na agulha, para que vocês possam acompanhar, no mais, muito bom estar com vocês de novo, muito bom voltar, a estar com vocês, vocês vão ver, às vezes eu gravando, olhando um pouquinho para baixo, eu comprei um Dell, que ele tem a câmera embaixo, eu nunca tinha visto isso, então fica ali embaixo, mas é, vocês vão ver gravando em cima, com, 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 com outra câmera, vocês vão ver várias coisas, nós vamos falar muito, como eu falei, de outros marketplaces, a gente vai falar de, desculpa, a gente vai falar de B2W, a gente vai falar de Buscapé, a gente vai falar de Amazon, a gente vai falar de, de Senova, a gente vai falar de Walmart, a gente vai falar de Oliste, a gente vai falar de, diversas coisas aí, nós vamos vir a falar, nós vamos falar de benefícios, nós vamos falar de vantagens, de desvantagens, eu vou dar algumas dicas, tá, e a gente ainda tem muita coisa bacana, para ir acontecendo aí, nesse projeto de volta, que a gente pensou, isso aí tem, tem, tem um planejamento legal por trás, tá certo? No mais, um grande abraço para vocês, façam o download aqui da planilha, se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado, lembrem de dar o like aí, ajudar a gente a voltar, ajudar o YouTube a notificar vocês, tá, desculpa a extensão do vídeo, mas não tinha como eu explicar isso aqui, sem dar efetivamente bastante detalhes sobre isso, valeu galera, um grande abraço para vocês, até a próxima, tamo junto.